Bom dia a todos e a todas então, estamos com mais uma transmissão pela FPA, TV FPA. Olá, hoje nós recebemos nessa manhã chuvosa e um pouco fria de São Paulo, o companheiro William Nozack, que é militante do PT e hoje em dia está na Prefeitura de São Paulo. William, você é coordenador de uma área da Secretaria de Direitos Humanos, então dá o seu bom dia e diga qual é o seu trabalho atualmente. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da Fundação para participar desse momento de conversa e de reflexão. Atualmente, na Prefeitura de São Paulo, eu coordeno uma área nova, que é a área de promoção do direito à cidade, que faz parte da Secretaria de Direitos Humanos. E é uma área que tem como objetivo, em articulação com outras secretarias que estão trabalhando e pensando no desenvolvimento da cidade, organizar um conjunto de ações que tem como objetivo conectar o dispositivo humano no projeto de desenvolvimento urbano da cidade a partir de diversas iniciativas. Muito bem. Muito bem. Queria lembrar que essa é a nossa décima quarta entrevista do FPA Entrevista. E, William, me diga uma coisa. Nós adiamos a nossa conversa porque você estava viajando com o prefeito Haddad para a Colômbia. Era uma reunião da ONU. Pode dizer o que vocês foram fazer lá? Nós participamos, semana passada, do Sétimo Fórum Urbano Mundial, que foi uma rodada de debate sobre as cidades, realizada no âmbito da ONU Habitat, para discutir os desafios e as questões das regiões metropolitanas dos diversos países e para construir uma agenda de intervenção da ONU Habitat III, a terceira conferência da ONU Habitat, que vai acontecer em 2016. Então, junto com a delegação da cidade, a gente foi compartilhar as experiências de São Paulo, principalmente relacionadas à política de mobilidade, de transporte e a outras políticas que têm ganhado destaque na prefeitura, como a política que foi recentemente implementada na região da Luz, da Cracolândia, que é o programa Braços Abertos. Muito bem. E lá na Colômbia, nessa reunião da ONU, qual é a presença da cidade de São Paulo? Qual é a experiência importante a ser transmitida? Nós participamos, junto com o prefeito, da principal mesa de debates, que era a mesa dos prefeitos das grandes cidades, e havia uma expectativa muito grande sobre o que São Paulo levaria como experiência de política pública, e o prefeito Fernando Haddad enfatizou muito a necessidade de a gente adensar o debate sobre as relações federativas e apontou a necessidade de a gente fazer uma reflexão mais organizada, mais sistemática, apontando para novas políticas que dêem conta de pensar a dimensão metropolitana das grandes cidades, esse processo de crescimento, de expansão, porque tem passado São Paulo. Muito bem. Muito bem, William. Mas voltando ao tema da coordenadoria, do direito à cidade. É direito à cidade para a cidade, fazer uma, entre aspas, ser também das pessoas? Porque a vida aqui nessa cidade de São Paulo é uma vida, digamos, um grande problema de mobilidade e de transporte, uma cidade ocupada pelos automóveis e os espaços públicos ocupados, digamos, por interesses de incorporações imobiliárias, do capital imobiliário, e, digamos assim, falta espaço para as pessoas. Exatamente. Se a gente observa o histórico de urbanização da cidade de São Paulo, a gente vai encontrar uma cidade que foi marcada muito por um processo de privatização da cidade, de mercantilização das relações sociais e pela gestação de um clima de esvaziamento do espaço público. A maior parte da construção histórica do urbanismo paulistano apontou para uma cidade em que as pessoas foram secundarizadas em privilégio dos interesses do capital. Como se a cidade funcionasse à luz das necessidades do valor de troca, dos interesses do capital, dos interesses das grandes empreiteiras e corporadoras, o capital especulativo, e colocasse em segundo plano o valor de uso propriamente da cidade. A cidade entendida como espaço de encontro, de convivência, como espaço de interlocução, com capacidade para promover encontros dos diferentes, para promover a explicitação dos conflitos urbanos. Então, é como se a gente tivesse em São Paulo uma cidade cindida pelos interesses e pelos privilégios do capital, em detrimento da dimensão humana propriamente dita. Então, é nesse sentido que a gente tem trabalhado, pensando ações e mecanismos que nos ajudem a construir uma cidade que seja mais aprazível para a convivência, para o encontro das pessoas, porque a gente entende que isso é uma perspectiva importante para a promoção dos direitos humanos. Direitos humanos entendidos não só na dimensão abstrata, normativa, mas entendidos como os direitos que surgem a partir dessa conexão, dessa convivência, desse encontro dos diferentes e dessa explicitação dos conflitos dos marcos democráticos que podem surgir no espaço urbano. Muito bem. Então, para vocês que estão nos assistindo, não esqueçam que recebemos as perguntas através do e-mail tvteve arroba fpabramo.org.br. Repetindo, tvteve arroba fpabramo.org.br. William, mas sendo um pouco mais explícito, o que, mesmo reconhecendo essa dinâmica da urbanização, de privilegiar a ocupação do espaço a favor dos interesses do capital, o que é organizar, desde o ponto de vista de uma política pública, que esses espaços sejam, pelo menos, também para as pessoas? Eu acho que, em primeiro lugar, é a gente reconhecer que São Paulo, ao longo dos últimos anos, passou por um período de esvaziamento do espaço público, em função de uma série de políticas proibicionistas, higienistas, e a gestão do prefeito Haddad reconverteu e reconduziu a interpretação do que deve ser a cidade a partir do seu programa de governo, do plano de metas, e apontou para a necessidade de a gente pensar novos mecanismos de diálogo com a cidade. Nesse período de esvaziamento, curiosamente, uma série de novas formas de organização, de articulação, de mobilização surgiram na cidade. Novos atores passaram a ocupar o palco urbano em São Paulo, discutindo novas agendas, novas pautas, e o reconhecimento desses atores e dessas agendas é um ponto de partida fundamental para a gente construir uma cidade mais humana. São grupos que têm pensado, a partir de processos artísticos e culturais, mas não só a necessidade de ampliar os espaços abertos, passíveis de serem ocupados na cidade, a necessidade de ampliar o número de áreas verdes, a necessidade de se repensar o mobiliário urbano da cidade. São Paulo tem um problema crônico, é uma cidade que tem um espaço público muito pouco aprazível para que as pessoas se encontrem. É uma cidade de fluxos intensos, de circulação bastante acelerada, mas com poucos espaços onde as pessoas possam experimentar um momento de paragem, de encontro, de relação com o outro, experimentar a própria vida urbana a partir desses espaços. Então, a gente, em conjunto com diversas outras secretarias, tem conduzido um processo que está, primeiro, tem o objetivo de estimular e fomentar as iniciativas que problematizam o uso do espaço público que já existem na cidade, coletivos que discutem as ocupações verdes, que discutem o mobiliário urbano e o modelo de planejamento e desenvolvimento urbano da cidade, grupos que, a partir de atividades artísticas e culturais, estão organizando debates políticos interessantes. Então, a gente tem dialogado com essa nova forma de articulação, de mobilização, de participação que tem surgido na cidade e estimulado esse tipo de iniciativa. E, por outro lado, a gente tem participado de um intenso processo de redesenhar as diretrizes para a recomposição do mobiliário urbano da cidade. A cidade de São Paulo precisa enfrentar desafios que outras grandes cidades já enfrentaram no sentido de criar espaços onde se possam ter bancos confortáveis, espaços com sombra, bebedouros, banheiros públicos. É recriar, é reinventar esse espaço de sociabilidade. E essa dimensão, William, que eu observo na vida cotidiana, por exemplo, naquele centro antigo de São Paulo, que durante o dia tem uma movimentação intensa de pessoas, tem muitas agências bancárias, tem um comércio, aquilo de noite, no final de semana, fica vazio. E aí? Exatamente, porque esse é um bom exemplo de um espaço que é um espaço que só é utilizado, ele só é consumido no momento em que o comércio está aberto. Porque ele não tem uma infraestrutura urbana que seja capaz de acolher as pessoas e, ao mesmo tempo, ele não tem uma programação que dê conta de receber essas pessoas nos tempos em que ele está vazio. A gente, alguns meses atrás, em função das comemorações do aniversário da cidade, passamos por uma experiência na Prefeitura de São Paulo, que foi a organização de uma noite de atividades na região do Triângulo do Centro Histórico da cidade, com diversos grupos, intervenções artísticas, culturais, urbanas. E, impressionantemente, a gente observou um fluxo muito grande de pessoas para a região do centro, o que deixa claro que a necessidade de uma programação e de dispositivos que convidam as pessoas para o espaço são elementos necessários para a gente fazer essa ocupação. E, impressionantemente, isso não atrapalhou em nada a vida do entorno da cidade, porque é uma região que fica absolutamente inutilizada nesses períodos. Sim, mas isso é a importância da intervenção pública para a ocupação do espaço e da construção de equipamentos. Eu vou te dar um exemplo pessoal. O Centro Cultural Banco do Brasil, ali ele fica bem localizado no centro da cidade. Quando ele abre no final de semana para exposições, junta a gente, mas fica como uma ilhazinha. E, ao mesmo tempo, tem um conjunto de prédios ali no centro da cidade, inclusive com um valor arquitetônico, histórico, muito interessante, completamente abandonados. Pode fazer algo para a recuperação desses prédios e a alocação como um espaço de encontro, de atividade cultural, de debate político? Uma das discussões que a gente tem feito é sobre a necessidade de transformar o centro num lugar novamente habitável. São Paulo tem esse problema estrutural, que, inclusive, era o que orientava o eixo do programa de governo do prefeito Haddad, que é a constatação de que tem um desencontro entre os lugares onde se adensam os postos de trabalho e os lugares onde tem o maior número de moradias. Daí os problemas dos grandes deslocamentos, daí os grandes problemas urbanos da cidade. Do ponto de vista, a partir dessa constatação, a prefeitura tem organizado um... É uma das metas do programa de metas do prefeito Haddad, organizar um programa de requalificação do centro, com o objetivo de levar um número maior de moradias para aquela região e transformar aquela região num espaço mais habitável. Isso ajuda no processo de redução do déficit habitacional da cidade e começa a criar um mecanismo de adensamento populacional e de ocupação do centro em outros horários, que não os horários estritamente relacionados à jornada de trabalho. E, junto com isso, a gente tem pensado exatamente esses dispositivos de como se criar uma programação artística, cultural, roteiros turísticos, itinerários permanentes para pedestres, para ciclistas, que criem uma vida no cotidiano daquele espaço. Acho que são duas ações combinadas, uma mais estrutural e outra mais de animação e agitação, que caminham no sentido de tentar pensar exatamente essa possibilidade de criar uma efervescência naquele espaço que é um espaço tão rico. Mas, ao mesmo tempo que a gente constata essa necessidade da intervenção, você nos dizia que, mesmo assim, mesmo nesse último período, vamos dizer, de maior abandono da preocupação da prefeitura com o espaço público, tem atores, tem gente que ocupa esse espaço. O que é isso? O espaço público é ocupado com o apoio do poder público ou a revelia do poder público, porque a cidade é viva. Então, a gente tem observado um movimento muito intenso de grupos, de jovens, mas não apenas, de pessoas que têm se reunido em diversas regiões da cidade, por exemplo, para plantar hortas comunitárias. A gente tem encontrado grupos na cidade que têm se reunido com inovações arquitetônicas e desenhos de design interessantes para pensar como é que se constrói encosto nos bancos da cidade. A gente tem grupos que têm realizado intervenções artísticas e shows de maneira espontânea em diversos espaços da cidade. Então, tem uma cultura de saída da casa e de ocupação da rua cada vez mais intensa em São Paulo. E um dos esforços que a gente tem absorvido na coordenação de promoção do direito à cidade é exatamente a tentativa de fazer com que o poder público, com que a prefeitura, some esforços para estimular e não atrapalhar essa vida que tem pululado pelos diversos espaços da cidade. Então, a gente percebe que tem um momento na cidade onde as pessoas têm uma demanda, um desejo por se encontrar para realizar as mais diversas atividades. E isso caminha no sentido contrário de uma certa tradição paulistana de organizar a sociabilidade em torno apenas de espaços privados, de espaços relacionados ao mercado. Os rolezinhos, eu acho que indiretamente, acabam sendo um sintoma desse novo espírito que está surgindo na cidade. Já vamos falar disso. Mas antes eu queria avisar para você o seguinte, já somos 348 que nos acompanham aqui na nossa entrevista, e isso como o Daniel gosta de lembrar, a gente só consegue medir o IP. Então, portanto, mais pessoas podem assistir, nos acompanhar no mesmo IP. Mas, muito interessante, William, eu acho essa visão, esse ponto de vista do poder público apoiar o que é o movimento que a própria cidadania cria para não atrapalhar e o desenvolver. Mas o que concretamente pode fazer? Bom, então, a gente tem organizado na coordenação o que a gente chamou de Plano de Ocupação do Espaço Público pela Cidadania. Esse plano envolve um conjunto de ações da Secretaria de Direitos Humanos e de outras secretarias parceiras, e ele está organizado em três grandes eixos. O primeiro é o eixo que tem como objetivo estimular essas iniciativas, como eu estava dizendo. Então, no próximo mês, a gente deve lançar um edital que vai contemplar projetos de intervenção urbana em espaços públicos abertos, que, ao mesmo tempo, produzam a ressignificação do espaço público e produzam processos de articulação local. Esse processo que eu acabei de descrever, a gente quer estimular a partir desse fomento e do lançamento desse edital. Uma segunda linha de intervenção muito intensa que a gente tem assumido é a de pensar como é que a Prefeitura pode não atrapalhar esse tipo de ocupação que vem acontecendo pela cidade. Por incrível que pareça, a Prefeitura ainda não dispõe de procedimentos e de protocolos padronizados para o oferecimento de autorizações para o uso do espaço público. Isso significa que, em cada região da cidade, em cada subprefeitura, se acaba aplicando um procedimento, se acaba exigindo um certo número e um certo tipo de documentos. Isso não é padronizado na Prefeitura. Isso acaba dificultando as atividades que querem acontecer e que demandam autorização da Prefeitura para isso. Então, a gente está articulando um grande processo de, primeiro, sistematização de todos esses procedimentos e protocolos, de publicização desses procedimentos, porque, assim, a gente evita arbitrariedades e a gente, no longo prazo, quer pensar uma maneira de desburocratizar essa oferta de autorização para o uso do espaço público. Evidentemente que a Prefeitura tem a prerrogativa de regular o uso do espaço público, inclusive para que ele não seja privatizado ou monopolizado, mas a gente quer que isso aconteça sem causar constrangimentos, arbitrariedades, empecilhos que acabam desarticulando e desestimulando essas iniciativas que estão pulsando na cidade. Muito bem. E o terceiro eixo, só para concluir, é o eixo do que a gente tem chamado de diálogo social. A gente tem feito o esforço de pensar novas iniciativas e novos mecanismos de participação a partir desses elementos que têm surgido na cidade. A gente tem amadurecido uma compreensão dentro da Secretaria de que a gente vive um novo momento para a participação na cidade. Um momento onde a participação ultrapassa aquele desejo de pensar sobre as diretrizes das políticas e ultrapassa os canais institucionais de participação. É claro que esses canais, os conselhos, as conferências, as audiências devem ser fortalecidos, mas tem um desejo de participação na cidade que é para além da fala, é o desejo do fazer. É o desejo que se revela nessas iniciativas que eu acabei de descrever. Então, a gente também está tratando isso, esse fazer urbano, como uma forma de articulação, de mobilização e de interlocução com a cidade. Nesse final de semana, inclusive, a gente organizou uma experiência muito interessante no Largo da Batata, que é uma região da Zona Oeste da cidade, que passou por uma reforma e se transformou em uma imensa praça aberta e com uma demanda social dos atores locais muito grande para que aquele espaço fosse um espaço mais aprazível para o convívio, com mais sombra, com cadeiras, com espaço para as pessoas descansarem. Então, nós organizamos um diálogo no Largo da Batata, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, nós levamos a planta do Largo para o próprio Largo, convidamos os atores locais para discutir e estamos desenhando uma planta pactuada da recomposição do mobiliário daquele espaço. Então, iniciativas dessa natureza... Esse aí eu conheço que eu passo por lá, para vir para cá. Ali teve uma intervenção brutal, foi um arrasa-quarteirão no sentido estrito, com o metrô, derrubou tudo e ficou um cimentão, um troço, digamos assim, brasiliense. Então, eu passei lá uns dias desses e tinha umas arvorezinhas. Mas a ideia é, junto com a população que mora e trabalha, ter uma reorganização daquele espaço. Isso. Nós discutimos, inclusive, qual é o tipo de árvore mais adequada para aquele espaço. Como ele é uma esplanada de concreto, então ele se torna um espaço muito quente. Então, isso cria uma necessidade imediata de sombra. Então, a gente não pode esperar o tempo de plantar uma muda pequena para que ela cresça. A gente precisa levar árvores mais maduras para lá. Isso foi discutido com a população. Que tipo de árvore, qual é o tempo para que essa plantação seja feita, como é que a gente coloca novos bancos mais confortáveis, como é que a gente cria espaços com sombra, como é que a gente... Nós discutimos, inclusive, toda a sinalização do entorno da praça. Onde é que a população avalia que é mais importante colocar uma faixa de pedestre, que rua pode ser fechada. Então, o nosso espírito é construir, é usar o planejamento urbano como um mecanismo de participação para construir uma planta pactuada com a população, de um micro espaço, mas que estimula um processo de participação e de diálogo que tem sido muito interessante. Muito bem, muito bem. Então, pessoal, eu queria avisar que, então, concluímos o nosso primeiro bloco. Já estão chegando as perguntas aqui, o William, para o nosso último bloco. Então, passemos, então, ao segundo, já que agora já entendemos um pouco, qual é o papel da coordenadoria. Vou fazer uma... vou fazer uma... uma pergunta, mas não tenho certeza se estou certo. A criação dessa coordenadoria estava pensada há mais tempo ou ela tem alguma coisa a ver com junho de 2013? Tem tudo a ver com junho de 2013. Na verdade, a criação dessa coordenação, ela tem uma história que acho que se organiza em torno de três vetores. Primeiro, a constatação de que era importante pensar um conjunto de políticas e de ações que dialogassem com essas novas formas de articulação e de mobilização da cidade. E, a partir daí, a gente começou a formular essa perspectiva do que devia ser a ocupação do espaço público da cidade pela perspectiva da cidadania e dos direitos humanos. E isso aconteceu no compasso de criação da própria Secretaria de Direitos Humanos. A secretaria foi criada no começo da gestão Haddad, do ano passado, mas foi formalizada em maio do ano passado. Ela, portanto, vai completar um ano. E ela abarca um conjunto de temas e de públicos muito variados. Criança e adolescente, juventude, idosos, público LGBT, população em situação de rua, migrantes, além de outras áreas temáticas. A política de direito à memória e à verdade, de educação e direitos humanos, a política de promoção do trabalho decente, a política sobre drogas, enfim. É um volume de temas muito amplo e heterogêneo. E a gente veio amadurecendo a perspectiva de como é que a gente podia encontrar um eixo que ajudasse a alinhavar tudo isso. E a gente caminhou no sentido de pensar o direito à cidade como um eixo que ajudava a dar concretude para as ações dessas diversas áreas. Esse processo vinha acontecendo ao longo do ano passado, mas, em junho de 2013, as placas tectônicas chacoalharam e esses públicos com quem a gente vinha dialogando foram para as ruas, as reivindicações por direitos urbanos ganhou expressão e isso acelerou o processo de transformação dessa perspectiva de conexão entre os direitos humanos e o direito à cidade em uma nova área, que é a coordenação de promoção do direito à cidade. Então, junho foi uma espécie de catalisador para a criação dessa coordenação e a criação dela, de alguma maneira, foi uma pequena resposta institucional da Prefeitura e da Secretaria de Direitos Humanos para esse processo todo que começou a se abrir há um ano atrás. Muito bem. Nós tivemos aqui também já, como você deve saber, o companheiro Rogério Sotilho, secretário de Direitos Humanos, já esteve aqui na Fundação Pessoa Abramo. Um abraço para o companheiro Rogério. Mas, William, o que mais? Porque junho é um conjunto de acontecimentos que até hoje leva muita gente, do PT, das administrações, do governo federal, a pensar. Você usou uma palavra forte, disse que é... placas tectônicas se mexeram. Qual é a tua avaliação sobre esses movimentos que ocorreram em junho de 2013? Eu acho que junho surpreendeu a todos nós e, sobretudo, surpreendeu positivamente. Principalmente a partir dessa perspectiva que a gente tem construído, de pensar a ocupação do espaço público pela cidadania, pela ótica dos direitos humanos. para nós é extremamente importante que as ruas sejam ocupadas e que as pessoas enxerguem o espaço público como um espaço de reivindicação e como um espaço de construção de novas pautas. Acho que, no calor da surpresa, muitas análises, controvérsias surgiram. Acho que a gente ainda faz o esforço de compreender com mais clareza até hoje o significado do fenômeno que começou em junho de 2013. E eu digo começou porque a minha impressão é que esse caldo permanece fervendo e pode vir à tona com a mesma intensidade de novo a qualquer momento. mas a minha avaliação é de que foi um momento positivo e de que foi um momento que revelou os avanços do próprio projeto de desenvolvimento econômico, social brasileiro que produziu a inclusão de uma série de pessoas no mercado de trabalho e no mercado de consumo e, ao mesmo tempo, revela as contradições desse projeto, porque traz uma nova pauta. Uma pauta que explicitou, do meu ponto de vista, inclusive algumas lacunas que... Eu aproveito que estou aqui na fundação para dizer isso. Algumas lacunas que a gente precisa rever no nosso projeto para o país. Essas pautas heterogêneas que partiram da mobilidade urbana, passaram pela educação, pela saúde, mas também trouxeram bandeiras de disputa de valores. São elementos extremamente importantes e são indicativos de para onde caminha a expectativa da população e que tipo de respostas a gente deve dar para elas. Então, posso dizer que, mesmo tendo uma reflexão anterior na administração aqui da cidade de São Paulo, junho dá uma nova tonalidade, tonalidade mais forte, mais vibrante para pensar a ocupação do espaço. Certamente. A gente, no período de formulação do programa da DAD, a gente construiu uma concepção que era aquela de que a vida do brasileiro havia melhorado da porta de casa para dentro, em função dos avanços do nosso projeto de desenvolvimento com distribuição de renda, inclusão social, consumo de massa, ampliação do emprego, ampliação do crédito e assim por diante, mas que havia uma série de desafios a se enfrentar da porta de casa para fora. Porque, no caso de São Paulo, a gente havia passado por uma década e por um período de políticas públicas, como eu já disse aqui, muito pouco propícias para a criação de uma sociabilidade pública na cidade. Então, junho de 2013, na verdade, explicitou como é que o diagnóstico que nós havíamos feito era correto, mas, ao mesmo tempo, explicitou de uma maneira tão intensa e tão acelerada que nos obrigou a repensar as nossas próprias respostas. Sabe, tem um problema que eu, às vezes, identifico nas nossas administrações, de como que o governo pode ser um agente político para o debate público, no caso específico, o debate público sobre a cidade. Porque são inúmeras as iniciativas que a prefeitura toma para a eleição de conselhos, isso que você agora falou de ter um diálogo com a população, ter um canal de participação popular para encontrar o melhor desenho, preocupação do espaço público, no caso que você falou, do Lago da Batata, mas sobre o debate público sobre a cidade. Quais os instrumentos, considerando, por óbvio, que, em geral, a mídia empresarial bloqueia o debate que o PT e, portanto, que os governantes do PT querem fazer, mas através de mecanismos alternativos, como que o próprio governo, seus gestores, seus administradores, seus mandatários, podem contribuir para um debate público sobre a cidade. por exemplo, aparenta uma contradição, ocupação do espaço público, junho, novas demandas e IPTU. A gente, no debate sobre o IPTU, a oportunidade indica que fizemos um recuo e o debate público é encerrado pelo que a mídia empresarial assim determinou. Isso não é um conflito? Não precisa mais, na linguagem popular, pilha nos nossos enfrentamentos? Certamente, Joaquim. A gente precisa, primeiro, assumir esse enfrentamento de maneira mais clara e, enfim, não ter medo de assumir que se trata de um governo democrático e popular que precisa dialogar sistematicamente, permanentemente com os anseios e com as expectativas da sociedade. Acho que a gente tem tentado encontrar esses canais, inclusive porque a própria maneira da sociedade expressar os seus desejos tem sofrido mudanças, por isso que eu tenho enfatizado a necessidade de a gente pensar novos canais de diálogo, mas é fundamental a gente pensar também novos mecanismos de comunicação das ações que a Prefeitura organiza. E é fundamental a gente pensar a maneira como a gente estrutura um discurso político de debate, de disputa desse projeto de cidade que a gente vem implementando. Acho que, em função dessas transformações na maneira da sociedade se organizar e se mobilizar e em função dos desafios postos pela administração municipal, a gente tem tentado pensar novos canais para fazer esse estreitamento. Mas o fundamental é não perder de vista a necessidade de o nosso projeto de governo, do nosso partido, terem uma relação permanente com esses anseios e com essas expectativas que estão sendo anunciadas a partir das ruas. Eu acho que é ouvir com cuidado, é entender que a gente vive um novo momento. Nesse novo momento o trabalho de escuta, de diálogo, é fundamental e é mais importante do que qualquer formulação que se pretenda já tecnicamente bem acabada, bem estruturada. É um momento de nós nos reaproximarmos dos anseios e das expectativas da cidade. Muito bem. Você tinha comentado anteriormente fazendo a relação entre a ocupação do espaço público e os rolezinhos. Você pode desenvolver um pouco isso? Porque, afinal de contas, eu ouvi dizer que os rolezinhos se davam dentro de um espaço público privado. O shopping, eu acho o rolezinho um fenômeno bastante interessante, dessa mistura entre o público e o privado. Porque, se por um lado ele expressa a maneira como os jovens encontram no espaço da mercadoria o seu espaço prioritário de sociabilidade, por outro lado ele revela, eu acho que uma face extremamente interessante sobre a necessidade de recomposição e de reconstrução do espaço público na cidade. Eu fiz uma conversa com alguns jovens que foram articuladores e organizadores dos rolezinhos e me chamou a atenção um elemento muito interessante. No começo da conversa, eles começaram a apontar para mim o porquê ir ao shopping. A minha leitura inicial era de que se tratava de uma ida ao shopping porque era o espaço de compra, era o espaço da mercadoria, era o espaço do consumismo. Mas na conversa vai ficando claro quando a gente dialoga com esses jovens que na verdade eles estão em busca de um espaço onde se tenha segurança, banco, banheiro, bebedouro, lugar para comer. Na verdade, eles estão de alguma maneira hackeando a função do shopping que é um espaço para o consumo e para a compra e estão transformando aquele espaço num espaço público para encontro. É como se eles de alguma maneira não com essa intenção mas desaguando nisso subvertessem a função mercantil do shopping e transformassem o shopping em um espaço de encontro. Mas isso já tinha sido identificado antes. Essa frequência do shopping como o espaço que tem o banheiro, o banco e o sanduíche tinha sido identificado antes. O que difere no meu ponto de vista o rolezinho? O que difere disso? Porque não é uma ida individual, espontânea de cada um. É uma ida coletiva. Exatamente. Mas essa ida coletiva ela se dá primeiro em função dessa necessidade de se encontrar novos pontos de encontro na cidade que a cidade nos seus espaços públicos não oferece. Ela expressa essa nova forma de sociabilidade de articulação que envolve também a dinâmica de mobilização por intermédio das redes sociais que facilita e acelera esses processos de encontro mas ela tem como objetivo último transformar o shopping em uma praça pública de encontro. É muito curioso observar que inclusive como esses jovens eles ainda que estejam no tempo do consumo eles não necessariamente são consumistas e não tem poder de compra para exercer esse consumismo. Uma das coisas engraçadas da tecnologia do rolezinho que eles me contavam é que eles iam em shopping que tem aquela lanchonete Burger King que é uma lanchonete onde você compra o copo de refrigerante e depois pode ter direito ao refil. Então você paga uma vez e pode consumir infinitamente. Então é uma tecnologia também para... É, porque sobre essa ocupação não consumista mas do espaço a primeira vez que eu vi uma forma de controle privado foi numa... Vou dizer o nome de uma grande cidade europeia tida inclusive como democrática que a polícia privada proibia a entrada de imigrantes e era assintoso. Eu estava lá de turista e via que nas entradas do shopping tinha uma polícia privada e como os imigrantes principalmente se identificam na indumentária como não brancos loiros então era metade da entrada simples assim porque e aqui também teve essa tentativa de proibir a entrada segregar a entrada do espaço que é público privado. Ah, mas isso é a expressão e a reprodução da nossa velha tradição de classe média da elite que não suporta conviver nos mesmos espaços das camadas populares e fica absolutamente incomodada quando percebe que os seus mecanismos de distinção já não os distinguem mais porque eles estão nos mesmos espaços. É o que a gente já vinha observando os preconceitos expressos nos aeroportos que se manifestou de maneira mais intensa nos shoppings em função do volume de jovens chegando ao mesmo tempo no mesmo espaço. E como as forças conservadoras e de direita no Brasil vivem um momento onde elas estão absolutamente confusas sobre o que elas devem fazer elas atacam sempre com as três armas que elas têm a polícia a comunicação e o judiciário nesse caso a criminalização e a policialização foi a saída. Muito bem mas tem outro aspecto também o William que eu acho que deve fazer parte dessa conversa e você enganchou sem termos combinado é ocupação do espaço público e polícia uma decorrência evidente de junho foi a demonstração inequívoca da violência policial aqui em São Paulo especialmente aqui em São Paulo e a reação a essa violência brutal da polícia como é que vocês trabalham isso porque a polícia ela sei lá foi feita provavelmente herdeira de uma doutrina da ditadura militar então ela é formada e reproduzida com a polícia de povo como que isso vai combinar com a ocupação do espaço público pelo povo teve um fenômeno recente da bela iniciativa da administração municipal da prefeitura com relação ao tratamento dos usuários do crack e a seguir a essa ação teve uma ação policial do governo estadual absolutamente calamitosa como enfrentar esse conflito eu penso você está certo a policialização do espaço público e a ocupação deles são coisas que não combinam que não convivem bem inclusive a gente parte de uma perspectiva de que o espaço público quando ele é ocupado quando ele recebe o maior número de pessoas ele cria um ambiente de autoproteção e de autossegurança que diminui a necessidade do policiamento tradicional do ponto de vista estritamente da prefeitura a gente tem trabalhado dentro da nossa jurisdição a partir de ações intensivas sobretudo com a guarda civil metropolitana com o objetivo de organizar uma nova lógica para essa guarda ela veio de uma trajetória onde ela se entendia como uma guarda policial complementar e a gente quer que ela se transforme numa guarda cidadã então o primeiro esforço da prefeitura é de que a guarda civil metropolitana não some esforços nesse projeto de policialização e de punição desregrada dos usos do espaço público no âmbito da secretaria principalmente a coordenação de educação e direitos humanos tem feito trabalhos sistemáticos com a guarda civil metropolitana agora nós temos o desafio de lidar com a polícia militar e temos o desafio de lidar com a instituição militarizada da polícia e com a linha política da política de segurança pública do governo do estado de São Paulo que não caminham no sentido de projetos de cidade que a gente está implementando é um desafio é um desafio inclusive que a gente precisa incorporar com mais densidade eu estava me referindo a algumas lacunas do nosso projeto de desenvolvimento eu acho que a esquerda precisa avançar na formulação do que é e do que deve ser uma política de segurança pública e isso é fundamental para que a gente possa alimentar essa perspectiva que foi a perspectiva que estava na origem do próprio nascimento do PT que é de estimular a livre expressão a organização das pessoas a ocupação das cidades entender esses espaços como espaços de construção política e portanto é fundamental a gente a gente lidar com essa com essa necessidade de pensar uma política de segurança pública nos marcos da esquerda nos marcos dos governos democráticos e populares muito bem William essa preocupação nossa aqui na Fundação Penseu Abramo nós fizemos recentemente aqui um debate que introduziu o tema da segurança e vamos assumi-lo mais organizadamente logo em breve e já convidamos vocês da prefeitura para participar dele mas William entrando agora num outro bloco como a gente chama esse ano é um ano bastante bastante específico porque tem a tal da Copa do Mundo que muita polêmica girou que muita polêmica gerou e tem a ver com junho tem a ver com certo temor certos setores que a Copa seja acompanhada de mobilizações populares seis a prefeitura tem debatido sobre o assunto nós temos conversado sobre isso na prefeitura na Secretaria de Direitos Humanos a gente está iniciando uma rodada para acompanhar esse processo que se desdobra do pré-Copa a partir de agora até o período do Mundial a própria Secretaria de Direitos Humanos tem participado junto com outras secretarias do comitê da Copa em São Paulo que está monitorando as atividades e as movimentações que estão acontecendo pela cidade mas qual é a expectativa? a expectativa primeiro eu acho que se criou um clima na cidade muito marcado por uma polarização entre os movimentos mais acirrados que defendem que não vai ter Copa e isso gerou uma reação de alguns setores relacionados ao governo federal ou ao próprio partido fazendo a defesa contrária de que vai ter Copa isso é uma piada eu acho que o primeiro ponto é apontar que essa essa bifurcação essa dicotomia ela é absolutamente desconstrutiva acho que ela não ajuda a entender a complexidade do fenômeno acho que a grande questão não é se vai ter Copa ou se não vai ter Copa a grande questão é como é que essa Copa vai ser feita e para quem que ela vai ser realizada acho que tem problemas dos dois lados por um lado a Copa ela é o futebol ela é essa expressão nacional cultural popular importante eu não me lembro quando o Brasil ganhou a competição para sediar o Mundial não me lembro de ninguém ter feito oposição posso estar errado pode ser que alguém naquela ocasião tenha feito mas o que eu me lembro é que foi um período de grande comemoração posteriormente é que as contestações começaram a surgir e começaram a surgir em função acho que de uma insistência do governo e um possível legado da Copa muito marcado pelas características de infraestrutura de grandes construções pelo viés desenvolvimentista que também deixou algumas algumas lacunas e deixou expectativas a desejar eu acho que nesse cenário que a gente vive a grande questão é discutir não os legados físicos da Copa mas outros legados de discussões e de debates que ela pode gerar eu acho que essa discussão que você apontou que a fundação começa a fazer é a discussão sobre a gente repensar a política de segurança pública de a gente pensar a relação com as polícias militares dos estados de a gente pensar a atuação militarizada nas cidades que vão ter Copa isso pode ser um legado uma pactuação do governo federal para conter uma ação descompensada das políticas das polícias militares e estaduais pode ser um legado da Copa se isso não acontecer a gente corre o risco de ter um conjunto de ações descompensadas ao longo do período que essas sim podem acirrar oposições manifestações contrárias e pode levar a um período de caos se a polícia militar se as polícias militares não fizerem nenhuma ação descompensada eu creio que as coisas vão se transcorrer sem grandes distúrbios muito bem muito bem William nós estamos com 466 IPs online nos assistindo eu quero agradecer a todas e a todos e aqui temos um conjunto de perguntas algumas dos quais se relacionam com o que você já disse eu vou passar a leitura para os seus comentários o Paulo Gomes aqui de São Paulo com as jornadas de junho cresceu a importância na sociedade a pauta do direito à cidade você acredita que é possível alterar a relação entre população e espaço público é do Fábio Costa aqui de Osasco a secretaria realizou audiências públicas que discutiu a ocupação da cidade o que você mais ouviu nesses momentos de contato com a população em geral essa é da Marina Magalhães e a Clara Dias quais as novidades da prefeitura de São Paulo com relação ao espaço público todas as essas portanto temas que você já mencionou mas que você pode especificar e tem uma outra do Luiz Ribeiro de Belo Horizonte que é o seguinte em ano que se relembra os 50 anos do golpe como a secretaria de direitos humanos se posiciona ou que ações tem realizado sobre a temática dos direitos humanos que ainda não é respeitada como a prática da tortura ou assédio etc um bloco comum as atividades diretas da sua coordenadoria e outras um termo mais amplo vou tentar organizar uma resposta geral que dê conta de dialogar com esses vários pontos eu queria começar com um exemplo com uma experiência que eu passei no final do ano passado exatamente relacionada a esse esforço do que é pensar construir um espaço público na cidade lidar com uma cultura urbana que é a cultura paulistana de privatização da vida eu fui chamado para ajudar no processo de mediação de conflito em uma região da zona leste da cidade era um espaço onde se tinha uma praça em uma área residencial e essa praça estava sendo ocupada por alguns jovens com alguns carros que estavam ouvindo fãs fazendo um pancadão de fãs nesse espaço e os moradores se organizaram para pedir para que esse pancadão não fosse mais realizado ali a subprefeita da região sensível para não criminalizar a questão chamou a gente para ajudar no processo de mediação e a gente conversou com jovens fizemos uma reunião e conseguimos pedir para que eles fizessem o seu pancadão normalmente mas uma área cinco quarteirões mais distante que era menos residencial que teria menos problema a experiência curiosa foi que a senhora uma senhora que organizou esse movimento para pedir a saída no final da reunião ela me chamou para tomar um café na casa dela e eu fui tomar um café na casa dela quando eu entrei na casa dela estava toda a família sentada na sala assistindo televisão ouvindo exatamente a mesma música que estava tocando no carro que ela pediu para se colocar para outra praça então isso é uma situação que revela muito de como essa cultura da privatização das relações sociais está enraizada da nossa cidade na verdade o que incomodava ela não era o som não era a música porque ela estava ouvindo o mesmo som e a mesma música dentro de casa o que incomodava ela é que tinha alguém na praça em frente a casa dela então pensar a ocupação do espaço público com a perspectiva dos direitos humanos da cidadania é um esforço permanente de longo prazo para a gente lidar com a nova cultura do que é ocupar a cidade é lidar com os valores que estão enraizados e pensar novas perspectivas novos valores a partir dos quais se deve organizar essas relações mas com um fundamento importante democrático que é conversar exatamente conversar conversar o diálogo permanente é princípio para que isso possa dar certo até porque pensar essa ocupação do espaço público é transformar a cidade recuperar essa conexão etimológica entre a cidade e a cidadania e do ponto de vista verbal ela é é fácil de conectar mas do ponto de vista prático essas coisas se distanciaram então a nossa relação com a população tem sido essa uma relação de diálogo permanente e de tentativa de construir uma nova cultura de sociabilidade urbana acho que tudo isso foi intensificado com junho realmente se a gente observar se a gente fizer a lista de pautas que foram para as ruas em junho começando com a questão da tarifa do transporte passando pelas questões da educação e da saúde mas por uma série de outros direitos a gente percebe que o debate do direito à cidade tem ganhado uma centralidade esse processo todo tem ajudado a gente a discutir e se debruçar com mais cuidado sobre essa agenda e também é uma agenda que nós precisamos avançar no nosso programa de desenvolvimento econômico e social a gente em muitos momentos deu de barato que uma série de ações realizadas a partir do nosso projeto resolveriam as questões urbanas e não necessariamente elas foram resolvidas como nós gostaríamos em certo sentido o avanço é gravado exatamente por isso que junto com o avanço da pauta de segurança pública eu apontaria a necessidade de avanço da pauta de direito à cidade como elemento importante para pensar essa nova etapa do nosso projeto de desenvolvimento e para fechar o TRIPEL incluiria ainda o debate sobre comunicação porque tem sido um canal importante de articulação de mobilização de expressão desses debates que tem acontecido bom, acho que a prefeitura tem caminhado no sentido de o plano de ocupação do espaço público pela cidadania eu acho que é uma das novidades que a prefeitura está apresentando para dialogar com essas novas demandas e com esse novo período a gente tem junto com outras secretarias e diversas outras frentes da prefeitura tem tomado o direito à cidade como uma diretriz geral para a construção das nossas ações acho que a política de mobilidade urbana deixa isso claro com a priorização inequívoca do transporte público com relação ao transporte privado na cidade o avanço do bilhete único mensal a construção de faixas e corredores exclusivos são elementos importantes que mostram e deixam claro o sentido público da política que a gente tem implementado em relação ao espírito privado da cidade com relação a agenda do cinquentenário do golpe a secretaria de direitos humanos realizou nas últimas semanas uma agenda bastante extensa de debates e de discussões sobre o período da ditadura no Brasil nós enviamos o PL o projeto de lei para a Câmara que cria a comissão municipal da verdade em São Paulo diversas outras atividades foram realizadas como o diálogo intergeracional que foi feito entre os familiares mortos desaparecidos os familiares de mortes e desaparecidos políticos como jovens da cidade para discutir ditadura e democracia ontem e hoje e tem uma terceira mobilização que a gente está começando a fazer que eu vou dizer em primeira mão aqui que é uma grande reunião que nós vamos organizar com os grupos que tem atuação no centro da cidade e com os familiares de mortes e desaparecidos políticos para discutir qual vai ser o nome do elevado Costa e Silva do famoso minhocão porque nós vamos encaminhar o projeto de lei de mudança do nome desse grande viaduto da cidade mas seguramente vamos manter uma plaquinha para explicar porque foi Costa e Silva não é para apagar a história exatamente muito bem acho que é isso muito bem William bom nós queríamos agradecer muitíssimo a todos e a todas que nos acompanharam até aqui nós queremos agradecer muito ao William e convidá-lo para em outra oportunidade estar aqui de novo conosco foi muito interessante para todos que o viam quero dizer também que a nossa entrevista fica posteriormente disponível no portal da Fundação Pécio Abramo fpadramo .org.br bom dia a todos William a sua despedida queria só para finalizar registrar que esse esforço de construir essa nova área da prefeitura de somar esforços nesse debate sobre o direito à cidade tem caminhado no sentido de a gente pensar uma São Paulo como uma cidade menos cinza menos vazia menos silenciosa uma cidade que quer ser mais viva mais colorida com mais disposição para o diálogo mais democrática e poder compartilhar um pouco das nossas reflexões das nossas ações aqui com você com vocês é muito gratificante obrigado mais uma vez pelo convite obrigado a todos e todas obrigado excelente tchau